E aí, Léo? Tudo bom? Boa noite, tudo bem? Tudo com você? Tudo certo? Boa noite Como é que estão vocês? Que estamos entrando aqui Que bom estar aqui com você Obrigado pelo convite Eu agradeço por você ter aceitado Eu fiquei assim no áudio Imagina, imagina, estamos juntos Você está me ouvindo bem? Estou, você está me ouvindo bem? Me ouvindo bem? Não sei se o pessoal de volume só meu Está um pouco baixo para mim Ou é o meu fone que não está Para mim está tranquilo Agora sim, o fone está desconectado Por isso Muito bem Eu pareço muito tecnológico Eu estava ouvindo você falar Você é tecnológico, com as suas edições de vídeo Que eu nunca vi iguais Ninguém faz como você faz Mas você estava falando agora De estar enferrujado de live E realmente Como passou rápido Toda essa frequência de live Que a gente teve Durante esse período Tenebroso que a gente viveu Por um lado dá até um alívio É Dá um alívio Você acha que ninguém aguentava mais tanto a live No sentido de Todo dia Porque se criou uma cultura Se criou uma cultura De transmissão E saturou Saturou Mas acho que virou um formato Se tornou um formato Que funciona em alguns momentos Eu acho que isso que é legal Quando você quer rever alguém Ou então conhecer melhor a fundo Enfim Eu acho que isso que é interessante Em relação à função live Ela veio para ficar Mas a gente consegue dosar Alguns pelo menos conseguem dosar Isso que eu acho mais interessante Porque nossa Foi muito maçante Foi torturante Eu achei torturante Mas bom em alguns aspectos A gente teve Pelo menos foram Os momentos de alívio Alguns dos momentos De vida inteligente E tudo mais Mas pesado Pesado É Porque assim De fato A galera está fazendo live Para qualquer coisa Exato Agora sim A gente reserva Para momentos especiais Coisas mais pontuais Faz mais sentido agora Mas realmente Durante a pandemia Eu também não culpo ninguém Porque isolamento social Todo muito muito carente De ver pessoas conversar E tal Então natural Querer se conectar Desse jeito Não Foi muito Foi útil Em vários aspectos E que bom Que ficou esse formato Para a gente aproveitar Da melhor maneira possível Então Não Maravilha Mas que bom estar aqui Nossa Adorei Adorei o convite Ah que bom E Nossa Tamo junto E que bom Que o pessoal Também está entrando Acho que é um horário Também interessante Sim De De conversar O Léo tinha sugerido Para a gente fazer Eu às oito ou às nove E eu confesso Que eu sou assim Eu dormo cedinho Gente Então eu escolhi As oito por isso Acho que é melhor Acho que é melhor As oito Mas Bom Bem-vindos todos O chat foi passando Eu não consegui ver Todo mundo que chegou E cumprimentou Mas todos Todos sintam-se Muito bem-vindos E devidamente Cumprimentados E assim Eu acho que Das duas pessoas Que estão aqui Na telinha de vocês Quem talvez Devesse apresentar Sou eu Porque o Léo Dispensa apresentações Mas mesmo assim Não custa dizer Para quem não conhece O Léo Tá nativo E no mundo do Tarot Há um tempo considerável É de fato Um dos nomes Mais citados Mais buscados Mais Tido como referência Não é à toa E Ele é dono do blog Café Tarot E Ele Atua com os produtos De Tarot do Personare E também Recentemente Acho que faz Pouco mais de um mês Não sei Terminou o doutorado dele Em literatura Uma longa Caminhada De De São Tiago E tem um Longo caminho percorrido Mas Terminou com louvor Com Eu não lembro o nome Do poeta Que você pesquisou Mas só aqui fazendo Conexões entre alquimia E poesia Desse autor Que você pesquisou Isso Como é o nome dele mesmo? Roberto Helder É um poeta português Foi Foi Então assim Desnafiador Por alto Esse é o Léo Por alto Resumindo bastante Porque tem muito mais coisa Tem muito mais estrada do que isso Que resposta Esse currículo Essa apresentação Não o currículo Essa apresentação Que bom Não Mas que bom Não Mas você também É uma pessoa que Tem que ser também Apresentada Porque Eu acho que Sério Falando sério Eu não sou de Você sabe disso Você me acompanha E quem tá aqui Me acompanha Sabe que eu não fico Rasgando seda Não fico Eu acho que Você é um dos nomes mais criativos Que a gente tem hoje em dia Que tem a acrescentar Então já chego falando isso Porque é isso que é interessante Tem gente que fica tateando as coisas Tateando as artes Por exemplo Pra ver o que que fala E não sabe De onde extrair conteúdo Ou formar um conteúdo E você consegue Então eu acho que isso É um privilégio De ter quem te acompanha Quem tá te conhecendo Agora ou quem já te acompanha Quem estuda com você Eu acho que isso que é interessante E deve ser dito Então eu falo Quando é eu falo Quando não é Eu não falo Às vezes eu falo também Mas acho que isso que é É interessante a gente comentar Porque é legal isso Então quem tem a contribuir com o tarot Eu acho que tem que ser falado Tem que ser divulgado Sabe Então Ao mesmo tempo que a gente tem um respeito Por quem veio antes Pressupõe-se ter um respeito Por quem veio antes A gente também tem que ter um respeito Por quem tá chegando Por quem vai chegar Quem já tá chegando agora Enfim Não que você esteja Mas as pessoas que estão aqui Os pares que estão se apresentando agora Fazendo conhecidos agora E os que vão chegar ainda Então acho que isso que é interessante Porque falta muito isso, né, Vitor? Acho que falta muito Tem gente que chega já Achando que já descobriu Já mapeou Nárnia, por exemplo Já tem ouro nas mãos Consegue responder qualquer pergunta Já sabe os números da loto Ou qualquer coisa nesse sentido E isso é meio bizarro, né? Acho que Sim Porque muita gente se aproxima dos oráculos Com o intuito de obter um poder Uma espécie de poder Que é um poder A gente não pode dizer que não é Mas ele demanda muita responsabilidade Ele demanda muito tempo também De atuação, de estudo, no caso E de prática De estudar, de praticar Acho que é isso que falta também hoje em dia Então É Olha, Léo, assim Eu te agradeço Por todas as palavras gentis E mesmo assim No fundo do coração E eu tento bastante, né Essa questão de ser criativo Buscar uma linguagem própria Isso é É uma força constante também Eu acho que Nos últimos tempos Eu consegui encontrar A minha forma de me expressar Mas eu também estou sempre Acreditando coisas novas e tal Mas assim O ponto chave Para mim É É que seja divertido Então assim Eu me divirto fazendo as coisas Eu não estou muito preocupado Exatamente É claro que a gente está Não vou ser hipócrita Não Se as pessoas vão gostar Se vai ter alcance Enfim Porque eu Quero viver disso Claro Na medida do que me for possível Mas o mais importante Para mim é me divertir Então Se eu estou gostando de fazer Se eu estou Se o tema me interessa Se a estética que eu estou criando Tem a ver comigo Eu estou feliz Se for uma coisa fake Se for uma coisa Seguir tendências Para mim não adianta E quando eu comecei No mundo do tarot Como eu era muito perdido Enfim E a minha estrada Como tralogo profissional Ela é relativamente Recente Eu comecei a trabalhar Com isso em 2018 Então Eu não tenho tanto tempo Assim como tralogo profissional Eu tenho um tempo Um pouco mais longo Do que isso De aproximação Com o tarot De gostar De ter curiosidade Mas trabalhar com isso Tem Cinco anos Cinco para seis anos Eu não sou tão bom De matemática assim Mas é aproximadamente isso Estou de humana Me perdoa Me perdoa Mas Quando eu comecei Eu falei Bom, o que eu faço então Eu sou de Vitória Espírito Santo Voltei a morar aqui Passei uma temporada em São Paulo Mas estou de volta em Vitória E Vitória não é um lugar Que tem uma cena esotérica Tão forte assim Não é tão fácil Conhecer pessoas Que leem tarot Tal Como é São Paulo Que assim São Paulo Rio de Janeiro Outros lugares Você sacode uma árvore Cai em 20 tarólogos Assim Para você se consultar E professores Pessoas para você Conversar sobre o assunto Vitória não é Não tem tanta gente assim Então eu não tinha Com quem falar sobre tarot Então eu criei um Instagram E comecei a ver As contas de Instagram Da galera E eu fui seguindo Cristalzinho para lá Florzinha seca para cá Enfim Toda uma estética E tem uma galera Que faz muito bem feito Faz muito bonito E tem a ver com ela É a verdade dela Mas Assim Durante muitos anos Eu fui seguindo as tendências E vi que não Combinava comigo Mas isso é uma outra história O assunto da live Não é tão bem esse Mas é legal Falar sobre isso Já que você Tocou nesse assunto É importante É Mas é Que faz parte Da tua história Faz parte da trajetória Acho que de quem busca mesmo Do buscador mesmo Quem tenta se tornar Um profissional Então É bom você falar Bem bom mesmo E assim E voltando para o assunto Que você tocou Sobre as pessoas Buscarem um certo poder Com o tarot Não é minha busca De fato Eu gosto muito de ler tarot Eu gosto de ter meus clientes E tal Mas para mim O fino do fino O docinho do tarot É a arte É isso que mais me encanta As possibilidades artísticas Criativas Audiovisuais Escrita É isso que me move E a pesquisa histórica Em torno dos símbolos Das cartas Isso assim É o barato É o que me faz É Para mim é Adoro ler É ser adorado Tem meus clientes E assim Eu não faço questão De ter tantos também Porque eu tenho uma conversa Muito franca Com todos eles Sobre o que esperar de mim Sobre quais são as minhas limitações Como oraculista E tal E a gente vai junto A gente se entende E está tudo alinhado Entre a gente Assim Posso não ser o melhor tarólogo Do mundo No sentido de fazer as previsões Mais assertivas Mas não é essa a minha busca Isso é bom também De pontuar É bom É importante Mas Eu vi Inclusive Eu vi a sua live Com o Cal E vocês tocaram Nesse assunto Não é o caso De desdenhar o tarot Como método De previsão Porque isso É inegável Está nele As pessoas buscam É uma das facetas Do tarot E Não falo dessas coisas Da minha predileção Pela pesquisa Pela atividade Com o desdenho Pela previsão Mas Eu não fico me descabelando Nessa coisa Ai meu Deus Eu tenho que acertar Eu tenho que ser Sabe O próprio oráculo de Delfos Não é Não Não me apetece Né Esse lugar de tarólogo Que nunca erra Não É uma pretensão também Né Isso é uma pretensão Tem muito Quem se diz isso Hoje eu vi também Uma amiga minha Inclusive a Melina Que está aqui Um beijo para a Mel Melina Tarot Me passou um vídeo De uma pessoa X Falando que O tarot dela É uma coisa diferente Não é uma coisa convencional Aí eu fiquei pensando Mas o que é o convencional E o que é o tarot diferente Dela Porque ela Nossa Na entrevista Não sei o que era Um podcast Alguma coisa assim Era uma coisa absurda O que ela falava O que ela fazia Pelo menos ela dava a entender Que ela fazia algo assim Exorbitante Extraordinário Nossa Muito Então Eu já olho assim Já pisco assim Em relação a isso Fico olhando Não que não exista Nada Nada novo sobre o sol Né Não existe mesmo Mas Mas eu fico pensando O que que seria Essa Esse extraordinário Entendeu Esse tarot que não é convencional Primeiro porque Tem que definir o que é convencional E o que é Esse extraordinário Que ela diz Porque tem muita falácia O esoterismo É repleto de falácia A gente aprende muita falácia Também Quando a gente vai pros livros Até nos cursos Porque são pessoas Porque são pessoas Que estão ensinando o tarot Né Então E você começou também Quando eu tava entrando Pra achar o link aqui Você falou Eu não gosto da palavra mestre E eu sempre falo isso Né Nas lives A gente já comentou Sobre isso também Né O tarot é o mestre dele De si próprio Não existem mestres Sobre o tarot Tipo Não é uma pessoa que domina Né Você domina Por conta do tempo De estudo Que você teve Né Ou então Uma linha De raciocínio É uma prática específica Uma metodologia Que é aplicada Então você desenvolve Aquilo ao longo do tempo De tanta prática De tanto estudo Né Mas o domínio Tipo Não Eu sei tudo Eu sei tirar uma carta Você tira aí de longe Eu sei qual é Existem casos de pessoas Assim Meio extraordinárias De fato Já ouvi dizer Já ouvi dizer Já vi algumas coisas Assim A gente vive algumas coisas Meio mágicas Ou completamente mágicas Eu acho que as pessoas Extraordinárias Elas tendem a ser mais humildes Também Não ficar alardeando tanto Exatamente 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 Eu acho que existe um complexo Aí de João de Deus Sabe De Não Eu sou maravilhoso Eu sou não sei o que Sim De repente Né Você vai se surpreender Lá na frente Exato Existe muito isso Então Muito cuidado Mas aí você falou Acho que é essencial De 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 Ressaltar A pessoa que sabe Muito Então A pessoa que é realmente boa Ela não precisa Não fica fazendo alarde Sobre isso Ela não precisa Ficar fazendo isso Uma coisa Ela aparecer Ela divulgar Outra coisa Ela se incensar Exato Então acho muito delicado isso Complicado Não que a gente não tenha que ter confiança No que a gente faz Claro Mas Eu acho que Existe um Assim Um tom Sim Mas Beleza Feitas as nossas introduções A gente A gente pensou Várias coisas aqui Nesses dez primeiros minutinhos de live Mas o nosso tema central Hoje Que eu sugeri para o Léo É o seguinte A gente está nesse mundo Hoje Né 2023 Em que As redes sociais Plataformas de vídeo São Onipresentes Oniscientes Quase Quase Onipotentes E todo o conteúdo Passa por aí Toda divulgação de curso Contudo gratuito também As pessoas se informam Basicamente por aí Sobre tarot É isso Até brinquei No texto De divulgação Dessa live Como é que As pessoas aprendiam tarot Sem memes E sem dancinha de tiktok Parece que é uma coisa Meio pré-histórica Pensar em outra maneira De aprender tarot Que não seja Essa Através de lives Cursos online E tal E você fez a sua carreira Você Conquistou seu público Conquistou seu espaço Na cena tarológica brasileira Através do blog Do Café Tarot Numa época que os blogs Estavam começando Eu fui fazer uma Pequena pesquisa No seu blog Para ver A postagem mais antiga Que tem lá É de 3 de setembro De 2006 Então assim Já está quase Fazendo aniversário Falta um pouco de vez Para o aniversário Do Café Tarot A galera de Exatas Vai me ajudar de novo 17 anos Bastante tempo Mas E assim Não quero te deixar Sem graça Mas se você me permitir Eu quero ler O texto Da primeira postagem Eu transcrivi Imagina Leia Fica à vontade Leia Deve ter uma coisa Eu nem lembro muito bem Mas é alguma coisa Bem Um experimento mesmo As primeiras coisas Que a gente posta Geralmente são experimentos Hoje em dia Não sei se na época É também Mas manda ver Mas super contundente Mas super contundente Até hoje E assim Se sinta no arquivo Confidencial do Faustão Basicamente estou Desenterrando Coisas antigas Ó O título Todas as primeiras palavras As palavras e as imagens Sempre estiveram comigo A decodificação da alma Dos brindes da vida Como dizem os versados Se a linguagem é a expressão da vida O tarot é a vida expressa em imagens Letras são símbolos Imagens são símbolos Abre aspas Serás tu um símbolo também Fecha aspas Na simplicidade Na loucura E na beleza das cartas A imaginação brinca Faz a festa Nos pensamentos E atua diretamente Na alma Os que sabem Entendem É a linguagem do destino Ou é o destino Em um idioma arcano A abertura O caminho real Das figuras Das histórias Das épocas Das emoções Sejam bem-vindos O plural aqui no final Foi licença minha Porque a gente está nessa live E queria falar para todos Mas Ai que massa Você trazer isso Caramba Eu claro que eu não lembrava Porque está lá enterrado Estava né É sim No final Foi lá Postagens mais antigas E foi lá e teve Pois é Foi em setembro 2006 Eu estava Estava num cursinho E eu estava É Já estava meio claro Para mim O que eu queria prestar E estudar E E já estudava né Tarô Já lia Tarô Porque eu comecei em 2003 2, 3 Por aí Então Nossa É realmente Acho que é pertinente Até hoje Várias partes Se não ele todo De certa forma Ai que bom os trazer Obrigado Nossa É uma surpresa Gente Eu não sabia E se prepare Que tem surpresa No final também Mas é isso mesmo Acho que A gente Acho que é isso né A gente construiu um discurso É legal de ouvir isso De ouvir o que a gente escreveu E não estranhar muito Porque é coerente Eu gosto muito de coerência Em relação à profissão e tal É mais o Tarô Que é uma coisa né Aparentemente caótica Não que o caos não seja Bem lindo Maravilhoso É Mas é Eu gosto dessa De você Eu gosto de me reconhecer Naquilo que eu escrevi Né Então E de quem escreve Poesia Enfim Prosa Qualquer outra coisa Não se reconhecer Acho que é interessante Porque você evoluiu Daquele ponto pra outro Né Então isso é legal também Mas você se reconhecer Também é interessante Né Porque quer dizer Que aquilo ainda ressoa Então ressoava lá atrás E ressoa até hoje E eu acho que vai muito Naquilo que você também Fala Naquilo que você traz No seu trabalho Que é muito a ligação Com a arte No meu caso É a escrita né É estritamente a escrita Então Mas não deixo de lado As imagens Então filmes As obras de arte Artes plásticas E tudo mais Então acho que isso é Isso é tão importante De frisar em relação ao Tarô Porque ele é um instrumento De cultura Eu estava falando isso Ontem em uma gravação Que vai lá depois Mais pra frente Com os outros amigos Depois eu divulgo isso Num podcast E ele é um instrumento De cultura Ele é um espelho Do homem Do mundo Do ser humano Do mundo Então E ele acompanha Nossa evolução É interessante Porque agora eu estou Matutando nesse texto Você acabou de ler Porque lógico Tem a ver com todo Esse trajeto Que são 17 anos Colocaram aqui embaixo Já mataram Graças a Deus O problema Que era de exatas Está ajudando Exato Perfeito Mas é muito isso Nossa Mas ó Vou aproveitar o gancho Que você comentou Sobre o Tarô Como instrumento de cultura Esse ano Eu comecei A divulgar Algumas aulas de Tarô E O que eu deixava claro Para as pessoas Que talvez Quisessem estudar comigo Que é claro A gente vai falar Sobre significado Leitura Etc Tudo isso faz parte Mas deixei claro Que o que me interessa mais O que mexe mais comigo A questão da pesquisa histórica E eu disse o seguinte Aprender Tarô Da maneira como Eu estou propondo Para vocês É na verdade Aprender sobre o mundo Aprender sobre a humanidade Aprender sobre várias coisas Ao mesmo tempo Não é só sobre o Tarô Quando a gente vai ver A história de uma carta A gente vai pesquisar A história do Arcano do Louco Como que o Arcano do Louco Surgiu E como ele está hoje E a gente vai Por que que o Louco Era assim no século 15 E a gente vai Ver todo o contexto social Histórico As pessoas Sim Sabe Você abre um leque gigantesco De possibilidades Tanto criativas Se você for uma pessoa Que quer usar o Tarô Para isso Mas também Para significado de carta Também Se você quer ler Tarô Te ajuda para tudo Ajuda Muito Mas estudar Tarô Com profundidade E é claro Não estou também Falando mal De abordagens Que vão mais direto ao ponto Com palavras-chave Com significados Tudo tem seu lugar Tudo tem seu momento Na vida E o interesse De cada um Mas olhar dessa maneira Para o Tarô É estudar o mundo Na verdade E nesse sentido Eu concordo Com as pessoas Que falam Aquela história Meio viajante Meio lendária De que o Tarô É o livro De todos os conhecimentos Da humanidade Acabou virando Por causa disso Mas é interessante A gente pega essa informação De forma até poética E usa Uma licença poética Para esses textos ocultistas Que falam isso E serve Porque é exatamente isso É um repositório Infinito São umas caixas Infinitas Uns portais Infinitos De informação São recortes mesmo De épocas De mentalidades Isso é muito interessante Então é É bem bacana Você levantar isso Porque É Uma pessoa que estudou o Tarô Tem a possibilidade De ser uma pessoa Extremamente culta Se ela quiser Isso é muito bacana E de abrir os horizontes De ter uma visão De mundo E de possibilidades E de maneiras De ser Isso é importante também Para um tarólogo Oraculista Entender as particularidades De cada cultura De cada pessoa Maneiras de expressão Diferentes E por aí vai É Mas Voltando ao assunto Central aqui Da nossa live Né Sobre essa questão De Não, mentira Antes de voltar Para o assunto central Eu queria falar um pouco Mais sobre o seu blog Porque ele é muito legal E Já vi uns comentários Que estão ótimos Vai, fala Manda aqui É Enfim Eu estava fazendo esse trabalho Né De olhar passagens Mais antigas E tal E hoje Assim Pode se tornar Uma coisa um pouco Mais comum As pessoas têm feito Mais isso De associar tarô Com séries Com livros Obras de arte Mas não é uma tendência Tão antiga Acho que as pessoas Levavam o tarô Muito mais só Para o lado do oráculo Anos atrás E tal Também não tinha Tanta conversa Tanta facilidade De comunicação Como tem hoje De troca de imagens De troca de vídeo Acesso a tudo isso Hoje está mais fácil Mas Eu acho Que é seguro Dizer assim Que dentro Da cena tarológica Brasileira O blog do café Tarot É um dos que Primeiro Cria essa conexão De maneira mais Consistente E mais Com mais frequência Tanto que assim De novo Rescamos Postos antigos Tem post até Sobre Desperate Housewives As rainhas E as personagens Adorava E outro Assim Outro post Que eu adorei E seu E que também Está super condizente Com o dia de hoje Mais ou menos Com o dia de hoje Na verdade Estava mais condizente Com ontem Mas O tarô De Amelie Poulan Que você escreveu Ontem Foi dia 29 de agosto Hoje é dia 30 Então Amelie Não sabe Que em 24 horas A vida dela Vai mudar Para sempre Mudou para sempre Ela está sendo citada Hoje 24 horas depois Exato E você liga ela Com a página de copas O pai dela Com o rei de espadas Então assim Esse tipo de conteúdo Acredito eu Dentro da esfera Da internet Não é tão comum Quanto é hoje E é claro Tem mais gente fazendo Isso é maravilhoso As pessoas entendendo Que o tarô está na vida Está nas artes Fazendo essas conexões Isso ajuda muito No aprendizado É uma ferramenta didática Maravilhosa Tem pessoas que fazem Isso com mais facilidade Outras São mais criativas As outras têm Uma predileção E tal Mas percebo que Assim Quem veio com tudo isso De forma consistente Em 2006 Foi o Café Parou Mesmo Então É Fico pensando nisso Legal se eu levantar A questão do blog Porque a minha grande inspiração Para o blog Foi a Zoe de Camares Não sei se você conhece A Zoe de Camares Quem conhece a Zoe de Camares Quem não conhece Conheçam por favor ZoeTaro.blogspot.com Ali você vai ver a minha inspiração Vitor Porque a Zoe hoje É uma grande amiga minha Amiga pessoal mesmo Amiga mesmo Amiga Amiga irmã E a gente se conheceu Na internet Porque eu li a Zoe E aquilo me fisgou muito Porque ela fazia essas associações Ela também é formada em letras É uma taróloga respeitadíssima Em Curitiba No Brasil inteiro Então é uma grande amiga minha E é genial As sacadas sempre foram geniais E eu falei Não, eu também quero fazer isso Então Não é copiar É realmente usar Aquele conteúdo E eu falei Não, eu também posso fazer isso E quero fazer algo assim Também quero contribuir dessa maneira Porque essa é a pegada Essa é a minha pegada É isso Quero escrever sobre o tarot Então Revelando Nenhum segredo Mas Ela me inspirou muito Então é um conteúdo Completamente diferente Mas ela é Ela é fantástica Nas associações Assim Os textos dela Sobre as rainhas É uma coisa absurda E ela tem uma pegada Com o tarot e cinema Muito forte Então Assim São excelentes As análises são excelentes E E está sempre fazendo Prestando Assim Concursos E Sabe Em relação à cultura Tanto que o último Que a gente fez juntos O último trabalho Que a gente realizou juntos Foi A A Caverna dos Estinos Cruzados Que ela escreveu um poema Que é um spin-off Do Castelo dos Estinos Cruzados Do Ítalo Calvino Que é um livro Assim Essencial Para quem lê tarot Para quem gosta Da pegada cultural Do tarot E ela criou um poema De 22 capítulos Ela e o Sérgio Viralobos Que é um poeta Também de Curitiba E eu ilustrei Esses poemas Eu fiz o tarot Então A gente está muito certo Nesse sentido Então é uma Uma amizade Para sempre De sempre Então ela é a minha Grande musa Foi a minha musa Mas acho que é um formato Que funcionou num período E é o que você falou Tipo Não tinha tantos Tinha muito blog Claro Sempre teve muito blog Sempre teve Mas depois eles foram Acabando Você vai vendo Que depois Até 2010 Mais ou menos As coisas vão O blog spot Já vai parando Você não vê tanta coisa Não vê tanta atualização No próprio sistema No dashboard As coisas Mas está tudo lá Quem manteve Mantenha até hoje Alguns caíram Mas é Mas é um formato Que me Sempre Sempre me Me fascinou De você Plasmar uma ideia Deixar ela ali Porque é um texto Seu escrito Com a imagem Então O texto blocado Sabe Tudo justificadinho E a ideia está ali Joga para quem quiser ler Se vai ler Daqui a 10 anos Se for ler Sabe Se leu Há 8 anos atrás Sabe Então Eu gosto dessa Dessa ideia É uma forma De você publicar É uma forma Que a gente tem De acessar outras pessoas Está registrado E o texto O texto da Amélie Polan É interessante Você levantar Por conta da data Ele rendeu bastante Porque ele foi Também Ele foi Eu apresentei Esse texto No ano da França No Brasil Em 2009 Foi o ano da França No Brasil E ao lado Do Constantino Riema Que é um grande Tradutor do francês Para os livros De livros Do francês Para o português Ele já trabalhou Para pensamento E a última vez Que a gente trabalhou Juntos agora Também Foi com o Tarot Advinatório O Relançamento Que aliás É uma das pessoas Ele sim Poderia chamar de mestre Mas ele também Detesta Essas nomenclaturas Mas é uma pessoa Que sabe E não fica Ostentando o conhecimento Mas é o dono Divulgador Do Clube do Tarot Então quem Acho que Quem conhece O Clube do Tarot Por favor Corre Mas é isso Então o texto Rendeu bastante E foi mesmo Uma das primeiras Publicações Que eu fiz Que mais foram acessadas Porque é um filme Que mexe muito Com a gente E é recheado De referências Então eu consegui Mapear algumas coisas Ali E dava para mapear Muita coisa Dá para fazer um reload Hoje De associações Desse Lupa Faz parte da minha Identidade visual Então sou bem Arteólogo mesmo Vou lá Vou cutucando Detetivão Você é detetivão Mais ou menos É isso aí Essa relação com as artes Assim Eu sou um pouco mais De atirar para tudo Que é lado Sendo bem sincero Mas é porque Eu sou geminiano Então assim Mas isso é legal Estou aqui Em escrever poema Vou tentar escrever um poema Não sou a pessoa Mais refinada Assim e tal Mas eu vou lá Faço quiz bear Com cuidado Tento fazer uma coisa bonitinha Vou fazer vídeo Bora lá A arte que eu Melhor domino Entre aspas Assim Porque também faz muito tempo Que eu não pratico Com tanto afinco Mas é a música Que é a minha formação Eu tenho Excelente É incrível Tenho mestrado em música Pô que legal Não sabia Que legal Poxa que incrível É Não é uma coisa que eu falo tanto Porque eu não trabalho Tanto assim com música Como eu trabalho avante Já toquei em orquestra Já dei aula Que maravilha Que legal E você falou dos blogs Eu cheguei até um blog Na época do mestrado É Porque Enfim Eu sempre gostei muito Dessa coisa de pesquisar história Né E a minha dissertação de mestrado Assim Era uma coisa muito objetiva Né Eu sou flautista Meu instrumento principal Fui pesquisar sobre técnicas De respiração ao longo da história Foi isso que eu decidi fazer Caramba Que incrível Ah foi E aí Foi bem divertido Procurar E Tem umas coleções De facsímiles De métodos Antigos De flauta Desde o ano 1500 E tal Flauta 2 Flauta transversa E Enfim Eu tive acesso A essas coleções De facsímiles E Sempre achei muito legal E Eu sei um pouco de francês Inglês Alguns idiomas E eu falei Bom Eu tenho tudo isso aqui Tenho acesso A isso Vou fazer um blog Então Falando da história Da flauta Falando Ah esse método Da esse detalhe Olha que interessante Essa flauta Era construída assim Assim assado Então eu sempre tive um pouco Essa característica De Assim Querer olhar A origem das coisas E depois Comunicar Com as pessoas E eu acho que é mais ou menos Isso que eu tento Fazer com o Taru também Não É incrível É incrível Pô Que legal saber Eu não sabia Olha Agora dá pra juntar Mais uma pedra Entender melhor De ver É Muito máximo Nossa Muito legal Que incrível isso Mas isso é interessante Você fala de Voltar as origens De ver as origens Das coisas Eu acho que isso também Eu pego muito nisso Quando eu vou Escrever um texto Ou alguma coisa assim Pro blog Porque hoje é mais difícil Mas você vai na etimologia Isso aqui é uma paixão Minha etimologia Nossa Você destrincha Por exemplo Pega uma carta do Crowley Qualquer Taru Que venha com um subtítulo Um título Na qual é o caso Subtítulo Porque quatro de paus Embaixo tem um subtítulo Você destrincha muita coisa A partir dali Muita coisa Você vai bem no coração Do significado Da essência Que aquele artista Quis passar Então Ir atrás Da formação E no osso Da coisa Eu acho que é muito importante Que legal que você fez isso Nossa É legal porque aí Você tem uma amplidão Você vê 360 Daquele instrumento Daquele tema Eu acho que isso que é legal Você vê o ponto de partida Como é que se formou E como é que ele vai se dar depois Exato Nossa Entendendo que as coisas Todas são vivas Tem um processo De mutação Eu não vou nem usar Nem a palavra Nem a palavra Nem a evolação É Ovulação Ai ai Pelo amor de Deus Evolução Desenvolvimento Que acho que são palavras Que dão a entender Uma coisa de crescendo E não Mutação Acho que eu prefiro Mutação Como termo Sim Entender que o tarot Não nasceu pronto Que o tarot não nasceu Com a função Que ele tem hoje E tá tudo certo Legal que ele foi mudando E legal Entender a origem Também Eu descobri Tentei informações sobre isso Sobre como que as pessoas Usavam tarot pra jogo Carteado e tal Então aprendi um joguinho De tarot Tipo um bridge Sei lá O valor das cartas Falei Bora jogar tarot Então desse jeito Sem Tinha um tarot velho Que dava pra colocar na mesa Com comes e bebe Joguei com os amigos Muito divertido E É legal ver o tarot Dessa maneira Tem pessoas que são muito Fechadas nessas visões Do tipo Não o tarot é uma coisa Extremamente sagrada Não pode isso Não pode aquilo O tarot original é esse Esse tarot é uma deturpação Do tarot Não Eu acho Eu acho Que é perigoso O fundamentalismo Esotérico Eu acho muito perigoso Nossa A gente foge De outros fundamentalismos Pra cair no esotérico Isso Exato Exato Meio que existe Se você for ver Existe uma gileade Uma coisa meio Em relação ao esoterismo Aquela coisa meio Sabe Mesmo Uma ditadura Uma coisa Fechada Como se aquilo fosse Taguns Porque também Dá de ombros pra isso E segue o caminho Estudando E não tem Ninguém Demarca nada Mas é triste ver isso Que tem gente Que é bitolada Em relação a algumas coisas Então Agora algumas coisas Eu acho interessante até Eu respeito Vejo de uma forma poética Por exemplo Não totalmente Eu não concordo Mas eu respeito Claro A gente respeita Quem aprende E quer aprender É só um exemplo Só lembrei disso Quem quer aprender Mas tem que ler Porque Lê de graça Tem gente que lê de graça Lê gratuitamente Eu respeito Eu respeito Mas os livros custam dinheiro Os cursos custam dinheiro O tempo É dinheiro também Em certo ponto Eu sou capricorniano Não vou conseguir pensar diferente Então Então eu acho um pouco Inocente Vou dizer Ingenuo Achar que Eu aprendi E tive esse dom Que não é um dom Não é uma coisa de dom Se é dom É uma outra coisa Então você está Acoplando esse dom Na catomancia E tudo bem também Mas você pregar Que não se deve ler Cobrando Eu acho problemático É um dos temas clássicos Em relação à profissão De catomante De tarolo E eu acho que isso tem que Sei lá Tem que ser discutido mesmo Mas quem quer agir assim Que haja Eu acho que isso tem a ver Com a insegurança da pessoa Não com a bondade da pessoa Eu acho que tem muito a ver Com a insegurança Mas é um tema clássico Deve ter ouvido isso A gente ouve isso sempre O primeiro livro de tarô Que eu fui ler Assim mais seriamente Não, esse daqui Talvez me ajude Foi o Caminho do Tarô De Iodor Ovis Que uma das coisas Que ele fala é Não se cobra Para a leitura de tarô Está lá Pois é Pois é É o credo dele Não vou dizer Que é um mandamento É um mandamento É um credo É um credo dele É a postura dele É o que ele oferece Mas assim Claro Ele tem outros fontes de renda Então ele pode se dar O luxo de não cobrar também Claro É a postura dele Eu acho bonito Eu acho bonito Mas por que? É o Rodorowski Porque eu estou vendo Toda a trajetória dele E hoje ele faz isso Porque o instrumento Para ele é sagrado Então é interessante isso O cara conheceu o Breton O cara fez mil coisas ali E usa Ele não cobra a leitura Mas ele cobra pelos livros Exato Os direitos dos livros As traduções dos livros São muitos livros de tarô Enfim, vários produtos A edição dele Do tarô de uma série É também Nossa Ele ganha no dia de uma série Sim Então Ele não cobra a leitura Mas ele cobra Ele recebe por outras Outras vias Do tarô Vem do tarô Então é É uma coisa meio Indireto Mas entenda também A postura dele Acho respeitoso Acho que é bom Respeitar isso Mas Enfim Isso era só um exemplo Que me veio De se dizer Mas eu nunca tive Essa posição Por exemplo Porque é que nem Você falou O teu primeiro livro Foi do Rodorowski O meu foi do Carlos Godo Que é o tarô de Marcela Da Pensamento Primeiro livro Eu não fui o que eu comprei O livro chegou nas minhas mãos Mas a primeira revista Que veio O primeiro tarô Tudo eu recortei Comprei Comprei a revista Sim Juntei uma grana E depois de um tempo Eu vendia fitas de videogame Para comprar e livros Então Eu fazia isso Quando não tinha dinheiro Sim Fazia sim Capricorniano Faz o que dá Eu entendo O que consegue Porque não tinha Na escola Na época da escola Juntava dinheiro Sei lá Da cantina Do lanche Coisa assim E aí Ia lá e comprava um livro Na loja esotérica Da cidade Qualquer coisa assim Você falou logo Fita de videogame Que é uma coisa Que eu era tão viciado Quando eu era criança Tipo Eu jamais venderia Uma fita minha Pois é Hoje em dia Eu falei Meu Deus Por isso que eu vendia Aquela fita Por tão pouco E hoje é uma raridade As pessoas comprariam Super caro Nossa Mas enfim Tem fitas que eu até Comprei de volta Porque eu falei Nossa Eu nem jogo mais Mas tenho lá guardado No Super Nintendo Não preciso ter Essa fita aqui Original Guardada comigo Porque um dia Eu vou jogar Amarelinha ali Enfim Mas tá lá Donkey Kong Donkey Kong É icônico É icônico Comprei um Por menos comprei um Tarot de Crowley Com Donkey Kong Então foi Ok Foi uma passagem Um rito assim De passagem Interessante Tá comigo É o famoso meme Choices Choices É Choices Mas valeu 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 Aquele Donkey Kong Horas e horas Na infância Na adolescência Também Depois veio 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 Os emuladores É E aí ficou Fiquei com baralho Mas é interessante Ver a evolução Eu Você fala do blog Logo né Falando do blog É um tempo De vida mesmo É um lifetime mesmo Meu assim Então Passa muito rápido Então as pessoas Nossa Começar novinho Não sei o que Começou novinho Eu falei Comecei novinho Mas não sou tão novinho Mais assim não Não sou novinho em nada Mas é É um trajeto É uma trajetória Mesmo assim Que passa muito Muito rápido Parece longa Mas é rápido Então É curioso ver isso E como as coisas É uma coisa que você foi contando Não foi o caminho Que Quando você vê É tipo Você não tinha um Um ponto de chegada Então você só foi indo Só foi fazendo Uma coisa que te dava prazer Isso é legal também De comentar Porque eu nunca tive Assim uma posição Falar Eu vou lucrar com esse blog Nunca divulguei nada Sabe Nunca Fiz Como é que fala É É postagem Parceria paga Qualquer coisa assim Colocar propaganda Dentro do blog Na época que o blog Era Era vivo No caso Estava vivo Os blogs estavam vivos Eram vivos Nunca fiz isso Também depois no Facebook Pra onde eu migrei E fiquei bastante tempo Também nada É Nunca Também acho Depois Só depois Que começaram a monetizar As coisas No Facebook E também no Instagram Nada Então Eu queria Só pra ter Até o verificado Porque é uma coisa Mais Mais atual Porque tem Roubo de conteúdo Por incrível que pareça Tem roubo de conteúdo Mas também Não segura nada Essas coisas E é um problema Acho que O verificado É cheio de problemas Que apaga comentário Apaga stories É uma coisa complicada Quem tem É Bugados Eu vou E você paga Pra isso Então É uma coisa É A gente paga Porque Validificaram O meu pessoal Então O meu café Parou Mas é É uma coisa É um sistema pago Hoje em dia é pago Não sei se agora A meta Tá realmente pra todos Mas Não sei Quando começou Um tempo atrás Dois meses atrás Era só quando tinha Quando aparecia lá Acho que Coisas do Instagram Mas é uma bobagem É realmente uma bobagem Então E acho que isso também Não vai durar muito tempo Pra você Faz sentido Você tem um histórico Você tem toda Sua carreira Tem um personagem Quer queira ou não O café É uma ponte Pro personagem Então você não pode Dar bobeira Nesse sentido É Não pode ficar vulnerável É um compromisso Vitor Acho que o café É um compromisso Que eu tenho Comigo mesmo Primeiro De oferecer alguma coisa Eu quero oferecer Enquanto eu puder Sabe Eu quero oferecer Nem que seja um arcano Da semana Mas eu sei Que aquele arcano Da semana Ele mexe Positivamente Ou não Acredito que sempre Espero que sempre Positivamente Com muita gente Ele faz sentido Pra muita gente Ele ressoa Então ele movimenta As vidas dessas pessoas Então Como todos os arcanos Da semana Quando são seguidos Enfim Quando são lidos E minimamente seguidos Faz sentido Quando ressoa Então É um compromisso Que eu tenho Então eu não acho Que legal cobrar por isso Eu posso pagar Pra manter Pra eu continuar oferecendo Mas cobrar por isso Não Então eu cobro A minha leitura Cobro no personário Porque é um sistema Diferente Uma outra plataforma Mas o café É aquilo que eu fiz Como o moleque fez Em 2006 Falei Não Vou fazer Porque eu quero mostrar Só Tá aqui Quem quiser Curtir Curte Gostar Gosta Criticar Critica Também E ponto Sabe Então acho Que eu continuo Até hoje Assim É um hobby Mas Enfim Que me fez Vai me fazendo Vai me fazendo E assim Uma coisa muito interessante Também de notar Nessa sua trajetória E nessa migração Dos blogs Essa questão orgânica De ok Então a gente tem que Estar na rede social Que está sendo mais relevante No momento Não o TikTok Acho que a gente Não tem muito talento Para o TikTok Sendo sincero TikTok é outra pegada É outra coisa Não sei se vai mudar Também As coisas vão mudando Quem diria Que o Twitter Um dia Ia se chamar X Quem diria As coisas mudam Mas Mudam Assim Tem pessoas Que fazem A carreira De uma determinada Forma Mas não conseguem Se atualizar E você Conseguiu Você está no Instagram De uma maneira Muito atual No sentido de que Você continua escrevendo Seus textos A linguagem A inspiração Artística Está presente No seu Instagram Mas só que você Faz uma coisa Que é muito assim É É a tendência Do momento O famoso Prensadão O post de carrossel Com várias fotos diferentes Com memes Isso é super atual E de uma maneira Assim que Não precisa ser assim Como as pessoas Geralmente fazem em carrossel É um texto Que é dividido Em várias partes Tem um começo Meio e fim Não Ali são Ideias soltas Então Carta da semana A lua Está aqui o Prensadão da lua Como você fez Essa semana Isso é muito atual Então você consegue Se adaptar As linguagens novas Também E olha Que eu falei É legal você notar isso Porque eu fiquei Meio em off Em relação a muita coisa De tarot Então agora Por conta do doutorado Eu fiquei realmente Fazendo Não no automático Mas postava Fazia algumas coisas E voltava para a tese Então Não acompanhava muita coisa Tanto que eu não sei Eu tenho um TikTok Com um cafetarô De cafetarô Mas eu nunca publiquei nada Nunca fui nem olhar direito Porque aquilo é um caos Para mim Adoro caos Mas aquele caos Não consigo Aquele tipo Eu não consigo É demais para mim também Então Não dá Acho que é muito Ao mesmo tempo Aquela coisa É vitiginoso demais Então não consigo Não sei Isso pode mudar Vou cuspir para cima Mas acho que Essa questão dos memes Por exemplo É uma coisa que eu sempre gostei Eu acho que tem Como você falou no começo Tem que ter humor Eu acho que é legal Quando é engraçado também Sem deixar de ser instrutivo De ser didático É legal quando é didático Quando você instrui De alguma forma Mas tem que ter um humor Porque é engraçado Tem que ter pelo menos um humor Porque não dá para ficar Fazendo conteúdo sério O tempo todo Eu pelo menos não consigo Eu sou capricorniano Já falei várias vezes aqui Mas eu tenho Vários escorpiões no mapa Várias coisas aqui dentro Que me fazem gostar de rir De fazer rir Gosto disso Gosto Então É E é uma forma também caótica De publicar De fazer conteúdo De produzir Porque eu faço tudo na hora Então eu posto aqueles memes Eu estou vendo os memes Subindo Ali E eu falei Ah, isso aqui é essa carta Isso aqui Eu estou com a carta na cabeça Estou vivendo aquela carta Então Tiro e já posto Monto as imagens E tudo E já jogo ali Então é muito orgânico Eu acho que é legal Quando é orgânico Porque Eu vejo muito isso Muita gente me escreve Muita gente fala comigo Fala assim Eu não consigo Ter uma frequência De conteúdo Ou então Eu não sei qual é a pegada Eu não sei por onde eu vou Isso é muito triste Porque eu não sei Como orientar A não ser Falar Olha Seja natural No sentido Faz o que te dá na telha Faz bem feito Eu falo isso Faz bem feito Para você não ficar depois Ah, podia ter feito melhor assim Faz o teu melhor ali Não importa como é o teu melhor Mas Não importa como seja Faz o teu melhor E joga Sabe Joga legal ali Porque às vezes Uma coisa até jogada Entre afras jogada Ela vai Pode funcionar E hoje em dia Porque com esses memes É uma coisa muito louca Porque você recorta Você printa Você faz umas coisas Muito bizarras Mas Mas dá certo Então é interessante Porque as pessoas me escrevem Falaram Os memes hoje acabaram comigo Essa semana Foi aquilo que você publicou E isso Eu acho interessante Esse feedback Eu gosto Porque Pelo visto Está ajudando Pressupõe-se Que está ajudando De alguma forma E é uma ferramenta Vitor Você sabe disso Eu acho que Você inspira as pessoas Você fascina as pessoas Você também está fascinado A gente está fascinado Com aquela ferramenta Com o que ela pode E aquilo ajuda De fato Aquilo abre A percepção da pessoa Aquilo faz a pessoa Tomar uma atitude Não é só ficar pensando Deixar a pessoa presa Ah, espera que não sei o que Vai acontecer tal coisa Não O que ela precisa fazer De acordo com aquela imagem De acordo com aquela carta Por exemplo Falando do Tarot Do Arcano da Semana Ou então Numa leitura mesmo Como é que você vai suscitar Como é que você vai incitar A pessoa a agir Porque tudo é atitude Até mesmo Você ficar quieto E não falar nada Se distanciar de alguém É uma atitude Então isso também Tem que deixar muito claro Mas eu acho que é isso A gente tem que agir De forma muito autêntica Em relação ao Tarot Porque ele é autêntico Com a gente também Ele não finge Ele não tem firula Não tem Então É legal comentar Assim O outro ponto interessante A gente está falando De conteúdo agora Essa questão de ser autêntico Com o conteúdo E encontrar a sua pegada E tal É Assim Eu acho que todo tarólogo Que chega no Instagram Cedo ou tarde Vai fazer Carta da Semana É É um conteúdo Mas tem jeitos E jeitos de fazer Tem várias maneiras De como que você entrega Né E você tem a sua marca Você tem o seu estilo fotográfico Toda a sua estética Mas você também tem A sua maneira de escrever Né Nunca é uma coisa tão óbvia Nunca é uma coisa tão Assim Você consegue Alcançar o arcano Por outros ângulos Né Que nem todo mundo vai E Assim Mas não para Só na carta da semana Porque você complementa Tudo aquilo nos stories E tem outras postagens E Enfim É o seu jeito de fazer Então mesmo que Enfim As pessoas também Elas acabam ficando Um pouco bitoladas Com essa coisa De tentar encontrar O que seja 100% original E não existe mais 100% original É o seu jeito De fazer alguma coisa É a roupagem Que você dá É a sua voz É o seu gestual Né É Eu acho que tem gente Que quer procurar Cabelo em ovo É natural Tipo Eu quero me destacar Então eu vou procurar Alguma coisa muito inusitada Mesmo Vou fazer uma associação Assim Absurda Tem gente que vai Requentar um conteúdo Como se fosse dela Tem muita gente Que faz isso Então já vi casos Tipo De eu trazer Eu no meu caso Trago uma informação Numa leitura Num ensaio E aquilo volta De alguma forma A postagem Como se fosse uma descoberta Da pessoa Acontece Mas ninguém inventa a roda Não tem isso Eu não inventei a roda Eu posso ter pesquisado Alguma coisa Em algum momento Feito a associação Tipo Ah isso bateu Porque eu tenho aquela coerência Em relação ao símbolo Em relação ao saber Enfim Alguma coisa E legal Foi Legal Ah que genial Enfim Nossa Não imaginei Que inusitado E foi Mas é difícil Você querer fazer uma coisa Uou Sabe Não tem Não é jogar o balde de água fria Em ninguém Mas faz o que aquilo Tá te chamando pra fazer Isso é importante Eu acho que o segredo Não fala Não eu acho Só que o complicado É quando a pessoa Depende da ferramenta Quando é uma profissão E aí Como você mesmo comentou Não tem como a gente Ficar longe das redes Hoje em dia Não tem como É o nosso cartão de visita Nossa etiqueta Então tem Nossa embalagem A gente tem que estar ali De alguma forma Então como que você vai Atrair clientes Por exemplo Então você vai pra um sistema Pago de atendimento Que são aqueles sistemas Que as pessoas atendem O dia inteiro Coisa assim Também se for Legal Você quer experimentar Algo assim Legal Mas também você tem que divulgar Então você tem que ser conhecido De algum jeito Então é complicado Você orientar a pessoa Pra isso Então eu sempre falo Seja natural Com o teu conteúdo Se dedica pra fazer algo legal E joga Metralha Metralha Primeiro pra classe Que eu acho que é interessante E você tava falando Sobre isso todo dia também A gente tava trocando mensagem Sobre isso Que às vezes a classe A classe Como se fosse algo muito Como se fosse algo Restrito Como se fosse uma coisa Fechada Mestres Mestres fechados Numa sala E representantes Do tarot no Brasil Isso não existe A patrulha do tarot Não tem Não tem A patrulha do tarot Tem gente que se vende assim Normal Mas não tem Existem panelinhas Tudo bem Como existe em todas as Frentes Todos os oráculos Todas as mancias Existem Na astrologia tem isso Então aqueles Os luminares E não sei o que lá Existem Mas não tem Um representante Não tem um sindicato Não tem nada Mas eu acho que tem que ser orgânico Nesse sentido Então é difícil Mas tem que cavar esse espaço Então o bom é que a gente tem várias frentes Então por exemplo Tem um TikTok Tem alguma outra coisa assim Qual é a sua frente? Qual é o seu Como é que o seu Modus operandi É escrevendo Que nem o seu São os vídeos Por exemplo Tua escrita também Mas os teus vídeos É uma coisa que Pessoas veem E falam Caramba Então tá ali Eu acho que é o teu ouro Tá tudo ali No caso E tem outros que também Ou eu quero postar Fazer com uma outra associação Ou outra coisa Ou com uma cartela da semana também Isso vai me trazer cliente Mas acho que a grande dificuldade É quando a pessoa depende daquilo Como eu tava falando Mas Mesmo assim Tem que cavar Com perseverança Se é o que ela quer Tem que cavar Tem que persistir E de fato Assim Pra quem depende da ferramenta O algoritmo é muito cruel Essa coisa de ter que Nossa Às vezes você não quer Assim Você realmente não tem o desejo De postar com tanta frequência Você tem uma criatividade Você quer postar coisa Mas você não quer postar todo dia E Ah, você tem que espremer Seu conteúdo em 30 segundos Você tem que começar o vídeo assim Pra prender a atenção da pessoa É cruel É ruim É cruel Assim Eu tento equilibrar isso Eu também assim Eu fui perdendo a vergonha Ao longo do tempo Então Ah, então assim Ok Percebi que o algoritmo gosta Quando eu faço biscoitagens Então Vez ou outra Rola uma biscoitagem E vou levando Tem que ter, né Vitor? Tem que ter E vou levando Mas é Isso atrai Não tem jeito Tem que ter Acho que É natural Se funciona E se não tá lesando ninguém Se tá ajudando De certa forma Ou de todas as formas Vai Sabe? Primeiro porque É o teu principal veículo O primeiro veículo É a gente É o nosso rosto Enfim Nossa voz Exato Corpo Então Não tem como Às vezes a gente Tem que aparecer Eu relutei muito Para aparecer Por falar nisso Sempre relutei Em aparecer Tanto assim Em relação Sabe? No café E eu te entendo Nas postagens E assim Quando eu comecei A trabalhar com o Tarou Lá em 2018 Né? E como eu falei No começo Eu sou de Vitória Vitória é uma cidade Que tá num estado Que é muito religioso Muito cristão Né? Tipo de coisa O esoterismo Não é tão bem visto Aqui E já melhorou um pouco Já tá um pouco mais É Espalhado por aí Mas ainda é uma coisa Vista com muito reserva Então assim Eu comecei O meu Instagram de Tarou Totalmente em inglês Eu não queria que ninguém No Brasil soubesse Que eu lia Tarou E não aparecia meu rosto E se a minha mão aparecesse Eu tinha uma luva de couro Preta Então aparecia uma luva preta Era total Não queria que ninguém me visse Total mistério Total mister M Né? Ninguém sabe quem é Ninguém desconfia Porque era brasileiro Inclusive assim Antes da pandemia Acho que eu posso dizer Que eu Assim Anunciei Essa coisa antes da pandemia Mas o meu primeiro atendimento Da vida De Tarou Foi online E foi com uma mulher Da Nova Zelândia Olha Nativa mesmo Então assim Um fuso de 11 horas de diferença Foi a minha primeira atendimento Da vida Nossa Que experiência E eu morrendo de medo Assim Meu Deus Esse negócio de atendimento online Será que funciona Etc Etc Né? Uai Kícia Você Peraí A Kícia Comentou Você conhecia O meu primeiro perfil De Tarou De todos Kícia Porque aqui Eu achava que eu conhecia ela Só de agora A Cleópatra comentou aqui Que eu tô biscoiteiro Agora Tô Pois é Tô muito biscoiteiro Ah Gente Biscoito Não faz mal Enfim Eu sei que o Leopo Prefere biscoito vegano Tá tudo certo Tamo caminhando Pra esse Pra esse lado Tamo caminhando Bom A gente já tá perto De uma hora de live Né? Então Acho que já tá Assim Perto da hora Da gente De se despedir Apesar do papo Tá muito fluido Né? Tá muito legal E muito rápido Né, Vitor Muito rápido Passa rápido Né? Quando a gente Enfim Mas Eu brinquei com o Léo Falando que Até quarta-feira Eu ia tentar aprender A imitar Marília Gabriela Eu não consegui Isso fica ridículo Imitar Marília Gabriela Mas Mas eu quero encerrar Nossa live Com um Bate-bola Jogo rápido Ah, meu Deus Então vamos lá Só que Como a gente É tarólogo Eu vou fazer Um jogo Um pouco Diferente Né? Eu fiz aqui Algumas perguntas Baseadas nos Arcanos Maiores Então Como que a gente Vai fazer esse jogo? Eu vou explicar Eu vou fazer Seis perguntas Pra você Só que Três perguntas Vão ser sorteadas Então eu vou embaralhar Você vai pedir pra parar E eu vou pegar as cartas Uma das perguntas Você vai escolher Um dos Arcanos Maiores Qualquer um Da sua escolha A quinta pergunta Eu escolho o Arcano E a sexta É a pergunta Que eu pretendo fazer Pra todo mundo Com quem eu fizer A live daqui pra frente Vai virar Um quadro meu Daqui pra frente O Bate-bola Jogo rápido Tarológico Legal Já é um formato Esse é um formato Do Vitor Falco É um formato Bom Mas então vamos Vamos fazer O nosso Bate-bola Jogo rápido Só pra gente Não se Delongar muito No embaralhar Das cartas Até porque Em sua homenagem Eu escolhi um tarot italiano Mas as cartas São imensas Então eu tenho Uma dificuldade De embaralhar Esse negócio Vou embaralhar Uma vez E eu vou pegar Do topo Tá bom? Então estou aqui Embaralhando Acredite em mim E quando você falar E eu falo o que? Para Para Tá bom Então estou aqui Embaralhando Obrigado Pronto Pare Beleza Então nossa primeira pergunta O Eremita Quer saber Do Léo Quioda Se o Léo Quioda Perdão Eu sempre falo Fechado Quioda Se o Léo Quioda Pudesse voltar No tempo E conversar Com o Léo Novinho Começando Estudar Tarot Que conselho Ele daria? Eu acho que eu seguiria Muito o que o Eremita É O que ele faz Eu não me fiaria Tanto em pessoas Eu me fiaria mais No conteúdo Então No conteúdo Que as pessoas têm A gente sempre Em algum momento A gente vai se chatear Se decepcionar Se Se cansar De pessoas Então E as pessoas da gente Também É natural Natural Não dá pra ser Perfeito Maravilhoso Isso não existe Não existe Então Eu me fiaria mais nisso Principalmente em relação Ao Tarot Porque tem gente Que se acha Então isso é importante Também Que se acha o maior Ou que se acha o melhor Ou que se acha o pior Então a gente tem que Sabe Não sou nada Tem muito isso Então Distanciar Se distanciar De certa forma Das pessoas E ver o que as pessoas Estão produzindo Isso é importante Então Eu acho que o Eremita Ele está trabalhando O tempo todo Ele está ali curvado Ele está Ele está fazendo Independente da idade dele Independente Então eu gosto de pensar assim Eu acho que eu falaria Para o Léo Novo Acho que eu falaria isso Olha Vai nos livros Não vai em quem escreve os livros Por exemplo Sabe Vai nos livros Fica com os livros Fica com o que é publicado Com o que está sendo dito Falado Postado Mas não com as pessoas Não precisa fazer Sabe Não precisa disso E vai conectando Pedaços de um livro De outro Vai fazendo Sua própria Exatamente Eu acho Vitor Quem vai por esse caminho Eu gosto do caminho autodidata Porque eu comecei Como autodidata Eu acho que ele é muito válido Hoje em dia até mesmo Porque você vai criando O seu Os seus próprios escrivos Sabe A sua própria crítica Em relação a isso Claro que é quebrando a cara A gente quebra a cara O tempo todo Com pessoas Com conteúdo Com prática Uma leitura não vai ser maravilhosa As leituras não vão ser maravilhosas O tempo todo Tem muita coisa Tem vários fatores Em relação ao tarot Sim Mas Ficar dependendo de pessoas Fazer das pessoas muletas Sabe Então Ah, eu preciso da aprovação De fulano Então eu preciso ser amigo Ou amiga de tal pessoa Você não precisa disso Vai no que as pessoas se produzem Isso também Eu acho que Sempre tive isso comigo E eu acho que isso vale muito Você quer constatar Se a pessoa é legal Se a pessoa faz alguma coisa Vê o que ela produz Vê como ela produz Como ela aposta Enfim Como ela vende Sabe? Então eu acho que isso que é Porque no fim É isso que vai ficar Entendeu? Por exemplo Você tá certo Os sinais estão todos aí Se você olhar isso Você Exato Que nem Eu adoraria ter sido amigo pessoal Da Rachel Pollack Por exemplo Quem não gostaria Mas não foi possível Enfim Outras pessoas também no Brasil Não tô falando só a Rachel Mas acontece Mas a obra da Rachel Cara Eu tenho a Rachel Sabe aquela coisinha A Rachel tá ali Então é nesse sentido Que eu quero dizer Então menos Pessoas Que são finitas Somos finitos Somos instantes E mais a obra Que a obra é o que fica Aquilo que fica Independente das redes Tá lá no blog Tá lá no livro É isso Vai no Se fie pelo que a pessoa publica Aliás, claro Com todo também, né? Cuidado Veja o que a pessoa tá publicando Como ela publica Veja a coerência da pessoa É isso que eu diria pro Léo Sabe? Menos pessoas e mais obra Por aí Tem gente se identificando Aí nos comentários É, eu não deu Vamos seguir Vamos seguir O nosso bate-bola Jogo rápido Ela mesma Tô lendo aqui Revesguei É isso Mas estamos juntos Estamos sempre juntos Acho que as pessoas Só um adendo Eu acho que as pessoas São importantes Isso é óbvio Então a gente se chatear Faz parte A gente se afeiçoar Faz parte É natural A gente vai criando Esses laços Esses laços também Eles são Alguns deles Eles são inquebráveis Anos e anos se passam E ser amigo Daquelas pessoas E eu tenho amigos Que não são nada famosos Por exemplo Coloca um A na internet Um A De tarô Mas são grandes amigos meus Que atendem muito bem Que atendem Tipo Que tem uma clientela fixa Há muitos anos Há muito mais anos Há muito mais tempo Do que eu E que é de boca a boca Gente mesmo Raiz E que é incrível Que é uma relação Incrível Então não precisa Também esperar Só de pessoas Que publicam Sabe De pessoas Vai na alma Das coisas Acho que isso é importante Também Ver o que ressoa Para você Como é que aquilo vibra Acho que isso é importante Mesmo Mesmo Perfeito Bom Segunda pergunta Então A gente Vai fazer seis Estamos na segunda agora O Arcano da Estrela Uau Qual é o seu maior desejo Ou sonho Nesse momento Em relação ao tarô Olha Eu gostaria muito De terminar um livro De terminar meu livro Que Está há muito tempo Sendo escrito E eu preciso terminar Esse livro Então eu gostaria muito Acho que é um dos maiores Mas é uma coisa Muito pessoal Não é que seja Não que seja uma necessidade Mas acho que é importante Acho que faz parte De uma trajetória De 20 anos de estudo Acho que é interessante A gente colocar no papel E plasmar isso De certa forma E ver nas livrarias Porque eu gosto de papel Gosto das coisas Pau-pau Eu sou terra Tem muita terra no mapa Muita água Mas muita terra Então eu gosto De materializar As coisas Então Eu acho que a primeira coisa Que eu gostaria muito De publicar um livro Mesmo Nenhuma pretensão Ah, que seja um livro Não sei o que Não, mas eu queria Falei, ó Está aqui Está aqui É incrível Ver um livro feito Acho que é legal mesmo Fazia tempo que eu quero fazer Faz tempo que eu quero escrever Estou escrevendo há muito tempo Então está aqui, pronto Então acho que agora Daqui a um tempo Sai Mesmo assim Eu escrevo tanta coisa Está tudo Já caminhando para isso Então não tem uma Pressa em relação a isso Sim Mas acho que tem novidades Vindo por aí É mais no sentido Assim De algo a realizar Que te deixaria muito Satisfeito consigo mesmo Não tem a questão De lucro Nem pão Nem nada É um desenho Também não Também não Eu acho que é muito Pelo amor ao livro Eu adoro objeto livro Eu adoro Então Quando eu publiquei Dois livros de poesia Por exemplo Eu fiquei muito feliz Com aquilo Hoje eu já não me identifico Muito com o que eu escrevi Na poesia Assim também E é o que a gente falou No começo Da outra live É o que eu falei Eu acho que Isso não é um demérito Para a obra que foi criada Acho que você evoluiu Você mudou Quando você não se identifica mais Com aquilo que você escreveu Publicou Mas Eu gosto do objeto Então eu acho que Vai chegar o momento Que eu vou De fato materializar algo assim Sem pretensões Nada disso Mas para oferecer alguma coisa Falar Está aqui Esse é o meu curso Então esse é um caminho Enfim Um método Está aqui Está tudo aqui Porque eu penso O que estava lá Está aqui E vou usar o texto Que você desenterrou Também Que eu acho que Faz parte Usando aniversário Já que vai fazer aniversário Dia 3 É uma data Interessante Excelente Incrível Você ter trazido Ótimo Próxima pergunta A terceira pergunta Está sorteada A próxima Você que vai escolher O arcano Mas temos aqui O pendurado Uau Então Não me Não me Como é que fala Não me Não é algo Que eu detesto Não é um arcano Que eu tenha medo Também não Eu acho que é uma carta necessária É importante ter essa energia É algo Que fala de suspensão E ele é necessário A gente precisa dele Para dar um respiro Para as coisas Ver as coisas de outro jeito Então Vale a pena E essa é justamente A pergunta que o pendurado Quer te fazer O que o Tarot Te fez Te forçou Em situações da vida Não estou falando necessariamente Profissional Na sua maneira de encarar a vida O que aconteceu Graças ao Tarot Que te forçou A olhar a vida Por um outro ângulo Completamente diferente Nossa Essa é profunda Olha Eu acho que A questão profissional mesmo A estrutura mesmo De uma vida profissional Que não é também Tão delimitada Tão 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 desenhada Bem desenhada Eu sou autodidata ainda Sou autônomo Então Mas acho que Foi importante Ver o Puxando um tema Que é próprio do pendurado Que é o sacrifício Mas o sacro-ofício Não o sacrifício Não o trabalho como sacrifício Mas o sacro-ofício Que é o trabalho Então Eu queria Precisava atender Então Isso me forcei mesmo Era algo que eu Que eu por exemplo Não tinha a intenção De atender Eu queria escrever sobre Sempre quis escrever sobre Sempre Então Porque sempre escrevi De forma né Gratuita no caso Sempre escrevi Mas eu não queria atender Demorei muito pra atender Mesmo E aí Primeiro eu pesquisava Então sempre gostei de pesquisar Então Até hoje Tipo Não pretendo Por enquanto Dar aula Mesmo com doutorado Em letras e tal Mas não abro mão Também Caso seja Mas eu gosto de pesquisar Eu acho que isso é importante É o meu barato Mas eu tive Essa chave virada Tipo Não preciso atender Você precisa atender Porque faz parte Falei Tá Então Os mais velhos Os companheiros Todos Os amigos As inspirações Falei Não Você tem que atender É importante que você atenda Falei Não É verdade Aí eu aceitei Eu engoli Aí eu me pendurei Falei Não Então eu vou me dedicar Fiz feira Fiz feira na minha cidade Atendi tipo No fundo de casa Sabe Cobrava um valor muito simbólico No começo E é assim que começa Então A gente tem uma pretensão Também de começar Já cobrando um absurdo Tanto tem as pessoas Que querem atender Gratuitamente Porque estão aprendendo Um dom Estão adquirindo um dom E o outro Como tem as pessoas Que já começam Já chutando a porta Não Meu valor é esse E tudo bem Eu acho que tem que ter Um meio termo Não um meio termo Puxando para o gratuito Mas tem que saber O quanto vale O quanto vale a tua leitura Mesmo Sabe A gente tem que ter ali Uma Tem que ter uma Resposta sincera Em relação a isso E Mas vai caminhando Se começar com 5 reais No caso 2004 2003 Tudo bem Para hoje Você tem um outro valor Claro Então Vai evoluindo isso Você evolui com o tempo Então acho que Em termos de profissão mesmo O que o Tarou me forçou Foi atender E que bom Olhar isso para o outro De uma maneira mais positiva Tipo Ok Realmente Eu achava que não era para mim Mas eu experimentei E vi que é Eu queria ser uma coisa descolada No começo Até lembro Uma coisa De final Quero fazer uma coisa assim Essa analogia Com aquela coisa Então publicar assim Falar sobre filme Sobre videogame Sobre o personagem Do videogame E tal O meu barato é esse Discutir no Orkut Nas listas do Orkut Que tinham Nessa comunidade Queria fazer aquilo Só Falei Não Mas espera lá Isso aqui É uma profissão Também E pode ser a sua E pelo visto Deve ser a sua E aí eu tirei Na época Falei Não Realmente Eu preciso ver Porque eu jogava Sempre joguei para mim Isso desde Da escola Eu era o guru Dos meus amigos Nos últimos anos De escola E aí eu falei Não Realmente É o carro No caso Pega a estrada Você precisa disso Sair dessa posição De pendurada E me dedicar Foi isso Legal Bom Agora Escolhe um dos Arcanos Que não saíram ainda Exceto o Arcano do Mundo O Arcano do Mundo É a nossa pergunta Fixa do final Escolho qualquer Arcano maior? Isso Eu gosto muito da papisa Da sacerdotisa Ok Adoro a sacerdotisa Adoro Acho que é Nossa E a temperança também São as duas cartas Inclusive, Vitor Que eu acho que eu vejo Primeiro Quando eu vou comprar um tarô Eu vejo essas cartas Primeiro É É só mais É só mais dramático Eu vou na morte Na torre Isso Não são interessantes também É Bom A pergunta da papisa Sacerdotisa Para você é Qual o seu livro De tarô favorito? Ah Que massa Olha Eu gosto muito Dos 78 Graus Sabedoria Da Rachel Pollack Eu acho que esse livro Ele é Ele é um Como ela mesmo Comenta Das cartas portais Eu acho que ele é um portal Ele abre A cabeça das pessoas Que se dedicam Que querem se dedicar Ao livro Então Eu indicaria esse De cara Eu indico 78 Graus da Sabedoria Da Rachel Pollack Porque é uma porta de entrada Necessária Para quem está começando Eu acho que ela é necessária É a minha opinião Como professor Como profissional Como leitor E leitor que relê o livro Relê os livros Então eu acho que Esse livro Ele destranca algumas portas Que quando o estudante de tarô chega Ele já vê ali Travadas Completamente trancadas Desencadeadas E ela desencadeia aquilo tudo Então ela destrincha uma carta Então ela vai puxar Uma associação Com a Bíblia Com o Ixing Com alguma coisa assim Com a mitologia grega Vai longe Vai no Talmud Vai não sei onde Então Essa pegada Eu acho que Me formou também Essa ideia Meio que enciclopédica Para mim Ela é meio borgiana Meio borgia Como escreve Tem uma mente Ligada em várias referências Então eu gosto muito Da Rachel Por conta disso O outro livro dela também Que saiu agora Pela Dark Side Eu acho interessante também Que foi publicado Com uma Bíblia clássica Do tarô Mas se chama Terror Wisdom Que é um título Eu acho que é muito mais Bonito e coerente Com o que o livro é Mas ainda O 78 Graus Eu acho que é um livro Que ela estava experimentando Quando ela escreveu Ela publicou Ela não tinha noção Do que o livro ia virar Do que ela ia se tornar Para a comunidade De tarô No mundo E fez muito sentido Naquela época E faz até hoje Isso que é o mais incrível É um livro Que ajuda as pessoas A destrinchar as cartas A abrir as cartas E ver a prática Como algo Rico em informações Rico em associações Infinitas associações Possibilidades E aí bate nessa tecla Que eu sempre coloco Tarô é possibilidade Possibilidades Então eu gosto de usar esse termo E ela faz isso Acho que ela usa isso muito bem E eu tive a honra também De poder fazer A revisão técnica desse livro O prefácio da edição Da nova edição brasileira Então isso foi pra mim Um marco Importante Então não é por isso Que o livro Foi um presente Da editora Pensamento pra mim Pra mim pessoalmente Foi um presente Mas não por isso Que eu gosto do livro Eu gosto do livro Sempre gostei do livro Tem as edições antigas aqui E nossa Acho que esse livro Tem que ser lido O outro também O outro que saiu agora É lindo Ficou lindo Maravilhoso Mas esse primeiro Se já leu Se já leu o outro primeiro Então agora leia 78 graus Eu até quero Antes da gente seguir Que o plano era Deixar você falando mais Mas só que Eu também gosto muito Desse livro E eu queria acrescentar Algumas coisas Sobre essa questão Da porta de entrada Através desse livro Porque assim Se eu fosse escolher Uma palavra só Pra descrever A escrita da Rachel Eu diria que ela Tem uma escrita generosa É No sentido de que assim Ela tem informação Ela sabe passar informação Ela é didática Ela é profunda Mas só que ela não é acadêmica Ela não é pedante Ela não dificulta as coisas Pra quem tá começando Mas ao mesmo tempo Também ela não é simplória Ela não Ela não parte do pescoço Porque as pessoas são burras Sabe É Exatamente Ela não esconde nada Mas ela também não É isso Você falou tudo Porque assim Não esconde lá Desculpa O que eu sinto Que acontece hoje também E são movimentos naturais Se a gente for pegar Livros de tarot Do começo do século XX Antes do século XX No finalzinho do século XIX É tudo muito Intrincado Muito fechado Porque são livros Que estão associados Com ordens de hermetivo Mesmo Magia, etc E a intenção não era Que a pessoa entendesse Aquilo só lendo o livro A pessoa tinha que participar Da ordem e tal Hoje é que tem esse movimento De fazer livros de tarot Que sejam mais autossuficientes Mas existe um movimento De simplificação exagerada Que assim Agora tudo tem que ser Descomplicado Tudo tem que ser mastigado Tudo tem que ser Etc, etc E a Rachel Ela encontra o meio termo Perfeito Entre as duas coisas E assim Ela realmente te pega Pela mão Quando você vai lendo o livro E vai te apresentando Carta por carta Então é maravilhoso Tem autores que são excelentes Mas só que é difícil De você entender eles De primeiro Então se você lê a Rachel Primeiro E você já tem o repertório Aí você já Já tem mais facilidade Com outros E você vai Juntando os pedaços Então realmente sim São obras que pra mim Também são indispensáveis Independente se você gosta Mais de tarot de Marcella Tarot do Eite Tarot do Crowley Tarot da Hello Kitty Eu acho que Qualquer um Ele serve pra qualquer um Isso é fascinante Embora ela use Embora ele seja Ilustrado pelo Eite Tarot do Eite Ele serve pra qualquer um E eu até falo isso No que eu faço Você pode usar Essas Essas noções Que ela traz aqui Das cartas E de oráculo também Noções de oráculo Noções de oraculares Pra outros oráculos Outras Cartumancias Enfim E também pro Ixinga Qualquer outro oráculo As runas A abordagem dela Como oraculista Que eu acho fantástica Então ela não se fecha Só naquilo Tanto que a obra dela É bastíssima Uma coisa absurda Do que ela escreveu Sobre tarot Mas abrindo pra outras partes Pra outras artes Enfim Outras frentes É incrível Eu acho que esses dois livros O outro dela também Que é um dos últimos Que é justamente O Tarot Wisdom Ou a Bíblia clássica Eu acho que ela abre muito bem Com 78 graus E ela fecha muito bem Com o Tarot Wisdom Então ela arremata Assim Ela te dá Todo o suporte No início E no fim Porque ela repassa tudo E acrescenta muito mais Então são dois livros Que casados Eu acho que Não consigo dissociar Eu até assim Eu quero adicionar Mais uma coisa ainda Porque eu gosto tanto E acho a Rachel Uma figura tão interessante Vale a pena Ser exaltada mesmo Sabe Enfim Não conhecendo em pessoa Pode ser que você veja Uma pessoa horrível Tipo a J.K. Rowling Sabe Não sei Eu acho difícil Mas a gente perde Acho difícil Por vários outros motivos Inclusive Mas enfim Deixa baixo Mas Assim Ele escreveu O 78 graus Na década de 80 E o Tarot Wisdom Já em 2010 E alguma coisa E assim É impressionante Como Passou o tempo Em décadas Ela conseguiu Se atualizar E ela conseguiu Ao mesmo tempo Não se repetir Exato Exato Essa é a delícia Ela ainda tinha Coisa pra falar Passado tanto tempo Assim Não foi só Um relançamento De um livro clássico É claro Que assim Tudo bem Ela não Não reinventou tudo E tal Mas tem frescor Não é só Um novo Sabe Não Eu acho que É uma espécie É uma espécie De testamento De certa forma Mesmo que tenha sido Escrito muito antes Da morte dela Mas é Eu acho que é Uma das grandezas Dela De fato Tanto que ela escreveu Outros livros Que são muito básicos Teve um novo manual De tarô Que não está traduzido Bem pro Brasil No português Mas que é muito básico Mesmo Mas mesmo no básico Ela se reinventa Então eu acho Que isso é Tabuloso De um autor Conseguir fazer E sem E sem uma petulância Sem qualquer tipo De petulância Isso não é Maquiado Tingido Pela tradução Não Você lê no original Você percebe isso Ela é aquilo Ela não apresenta Uma petulância Porque Ah isso é assim O seis de ouro Significa isso Se você ler De outra forma Está errado Eu acho incrível Inclusive No Tarot Wisdom Eu tenho os dois Tanto em português Quanto em inglês Porque eu fiz questão Também De assim Como eu dou aula Eu quero avaliar As traduções Para eu passar Para os meus alunos Coisa boa Não vou passar Uma tradução horrível Enfim As traduções São muito boas Da Darkside E tal Da Pensamentos Tão ótimas Que a mente Passam bem O tom da Rachel E no Tarot Wisdom Tem um dos capítulos Finais Que ela vai falando De mitos Sobre o tarot Essa coisa de Ai Você não pode deixar Que a pessoa encoste No seu tarot E tal E ela fala tudo Como assim Resumo da ópera Ah gente Faz o que você achar Que ressoa com você Eu particularmente Assim Eu não faço Por isso Por isso Por isso Então Eu faço Mas só que assim Vou confessar para vocês Eu faço isso Porque eu tenho mania De tal coisa Porque eu sou desse jeito Não é porque Baixão santo em mim Não é porque É verdade absoluta Ela é muito Assim Papo reto mesmo E sem dogmas É Eu gosto disso É Eu acho isso É a coerência Eu gosto disso É a coerência Não é uma pessoa Ela não tem uma prepotência Que ela está passando algo Que ela não sabe Ela sabe Mas a maneira como ela passa É como se A gente estivesse falando De igual para igual No caso Como ela estivesse falando De igual para igual Para a gente Então isso que é o delicioso Eu acho que isso que é incrível Ela está instruindo Ela sabe muito mais Se for comparar Se for quantificar Uma coisa que também não se faz Em termos de sabedoria Enfim De conhecimento Mas é a forma como se faz Então isso que é legal Então Bom Nossa, é incrível Agora vamos para as duas últimas perguntas Essa próxima Eu que escolho o arcano Uma pergunta divertida Com o arcano do julgamento O que o julgamento Quer saber de você Chegou o dia do juízo final E todos os tarôs Vão ser destruídos Mas o anjo O anjo foi legal com você E ele falou Você pode salvar um tarô Para levar para o paraíso Ou para o inferno Pode salvar um tarô Pode salvar um tarô Só um tarô Qual tarô você salvaria No dia do juízo final Olha Essa é difícil em vida Essa é difícil Eu tenho um tarô de estimação Que está bem longe Que não vou pegar agora Mas é o tarô de Praga Da cidade de Praga Que eu uso às vezes Então é um tarô Feito pelo Baba Estúdio Que é um estúdio Que era radicado em Praga Feito Criado Por uma irlandesa E um ucraniano Que se chamam Karen Mahoney E Alex Ukulov São grandes amigos meus Eles têm o Baba Estúdio Até hoje Hoje se chama Baba Baroque Então porque eles fazem O tarô dos gatos boêmios Dos gatos barrocos Então eles têm Os tarôs góticos O tarô de Alice Publiquei esses dias também Então eles fazem um trabalho Que é absurdamente lindo E quando eu vi esse tarô Em 2004 Por aí Eu não tinha acesso Falei Nossa que tarô lindo Eu vi no Eclectic Tarot Que era um site Que ainda existe Acho que o Eclectic Mas está desatualizado Enfim Mas é um repositório De vários tarôs Que saíram na época Então acho que eu Salvaria o tarô de Praga Porque eu gosto demais Demais Tenho duas versões Mas eu tenho uma doença Que é comprar baralhos repetidos Então eu tenho vários backups dele Então acho que eu ficaria meio Sabe assim Vai ser destruído Mas pelo menos eu salvo um Então O tarô de Praga Então Sobreviver ao juízo final Outro assim Que tem um O primeiro tarô que eu tenho Que está lá guardado Tipo é a minha Anabelle Está lá no vidro Fechado São só os 22 maiores Então não é uma coisa assim Então Mas claro Tem um valor Tem uma estima por ele Absurda Tem um afeto Pelo baralho Que está lá guardadinho Que é uma revista Antiga Cartonado Assim Mas um outro baralho Que para mim É muito especial mesmo É o Druidcraft Tarot Então que é esse aqui Que é a minha primeira edição Eu tenho vários também Sofro dessa doença Com vários tarôs Mas esse que é o Druidcraft Ele está todo gasto Eu refilei ele Tirei as bordas Não tem título Não tem nada E muito gasto Eu tenho ele desde 2004 E a história dele também é incrível Porque eu vi esse baralho Eu me correspondia com uma amiga do Rio Por carta Eu adorava escrever carta Gosto até hoje Falta tempo Mas eu adoro Que é uma arte perdida também Adoro essas artes perdidas E essa grande amiga minha Estava meio que de paquera Com um rapaz dos Estados Unidos Não sei Ele era italiano Mas estava nos Estados Unidos E eu falei Por favor Pede para ele esse tarô Que eu sempre fui muito cara de pau E ela pediu O cara mandou para ela E ela me mandou Então esse baralho Está comigo até hoje De 2004 Quando lançou Até hoje Então ele é O meu baralho de estimação também Eu não sei quem eu salvaria É muito difícil É muito difícil Eu acho que o tarô de praga Então eu fico ainda nesse embate Mas eu tenho vários baralhos Que são mesmo assim Que eu gosto bastante Não me prendo Só puxando para esse assunto Não me prendo muito Ah, esse tarô Não sei o que Ninguém toca nesse tarô Não, esse mesmo aqui Eu uso para tudo Mesmo Esse de witchcraft Tem um weight também Que eu atendo com weight Eu acho que é importante também Marcella Então às vezes Me dá na veneta E eu troco Não tenho tanto apego não Tem muita coisa Mas não tenho tanto apego Sinceramente eu não tenho não Mas alguns são especiais Porque são itens de colecionador Tipo hoje Os sneakers Os tênis Que você consegue revender Você baixa lá o dropper E vende um tênis Se você cuida bem dele e tal E o tênis fica raro Se torna raro Acho que também dá para fazer isso Com alguns tarôs Alguns Então vale a pena Então acho que esses dois Eu diria esses dois São os meus especiais Tá bom Então o Anjo abriu uma exceção Deixa você salvar dois Um em cada mão Aí sai correndo Exato Bom Agora a nossa última pergunta Do bate-bola Jogo rápido tarológico Né A sexta e última pergunta Que é a pergunta do Arcano do Mundo O mundo quer saber de você Complete a frase Com no máximo Três palavras Sem tarô O mundo seria Uma droga Nossa Uma droga Que horrível É Em três palavras Até três Até três Acho que seria mais pobre Né No sentido Mais pobre Pobre de sentido Já passei das palavras Então acho que seria mais pobre Seria mais triste Mais triste e pobre Pronto Mas já foram quatro Triste e pobre Triste Triste e pobre Triste e pobre Pronto Acho que seria isso Porque Ah não dá né Eu acho que A gente tem o privilégio De ter essa Essa documentação visual Né Essa Esse instrumento Imagético De análise De espelho Do ser humano Do mundo Que vai acompanhando o mundo Hoje a gente tem também O tarô Como um filão Editorial Muito Muito imponente Que alguns Tentam simplificar Como você colocou Outros tentam Já resgatar Uma dificuldade Um ocultismo Um hermetismo Absurdo Assim Em relação Ao funcionamento E as cartas Como se tivesse Não a gente tem que preservar Esse Vamos conter Essa sabedoria E outros querem Tipo não Vamos publicar qualquer baralho Qualquer oráculo Chamar de tarô E vai ser tarô Quanto mais simples Melhor Já ouvi isso também De pessoas Ah eu quero simplificar 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 o que? Não é assim também E também não dá pra complicar Então Mas a gente tem esse privilégio De ter contato Com um instrumento desse De poder estudar Um instrumento desse Que é Voltando ao Fazendo o uroboros É um instrumento Cultural E eu acho que isso Ele precisa ser resgatado Nesse ponto E acho que o trabalho Que você faz Por exemplo Com música As associações com música Por exemplo O resgate histórico E você faz Criar um vídeo Como a maneira Como você cria E mostrando Porque o vídeo é isso também É a imagem Então é o retrato Em movimento Eu gosto dessa expressão Eu acho que isso Que é muito válido Porque isso que vai alimentando Esse instrumento Esse uraculo Ele não morre tão cedo Como por exemplo O Ixing Que está cada vez mais restrito Infelizmente E é uma coisa Absurdamente fabulosa Mas você não vê Ele editorialmente Hoje você não vê nada De Ixing É uma coisa É raríssima Publicar um livro de Ixing Você não vê Então ele está morto Entre aspas Um oráculo morto As runas A última coisa Assim Eu vi Não tem muito tempo Eu cheguei a ter Inclusive Eu tentei estudar um pouquinho Mas lançaram uma versão De Ixing Em cartas e tal Sim Tem várias Mas assim Não são grandes inovações É Não são Acho que a mais A mais impressionante Para mim até hoje Só puxando Fazendo esse parênteses É a que a criadora Do Tarot do Oxo fez Ela criou um oráculo Como é que é o nome Desse oráculo Se vocês puxarem Vocês vão ver Ai meu Deus Como é que é The Tao The Tao Oracle Oráculo do Tao E ele é lindo Ele é lindo Ele é lindo Ele é lindo Com todas as informações Os hexagramas Os elementos Tudo Então eu acho Interessantíssimo É um tarot É um tarot não É um oráculo incrível É tenho É difícil de usar É complicado Mas as imagens falam muito Porque a parte visual É absurda Então Mas você não vê quase nada Sobre isso A geomancia Por exemplo Também Editorialmente Morta Você não vê nada Sobre a geomancia A não ser nos livros antigos Nos tratados antigos Nos livros franceses Sobre oráculos Que são uma delícia De se ver E não se vê Não se fala de geomancia E é um oráculo muito assertivo Se você souber ler Souber aplicar Mas o tarot está longe disso Porque o tarot É sempre renovado Então a roupagem dele Está sempre mudando Então não tem como Você fugir muito disso Que bom Até certo ponto Que bom A gente se ferra Para comprar todos Ou vários Dos que a gente quer Mas pelo menos Graças a Deus A Deus e aos Deuses Deus e minha fome De tarota saciada Momentaneamente Mas a gente sabe que Pois é Mas sabe que é momentâneo Eu também sempre falo isso E quando vejo Eu estou lá comprando Alguma outra coisa É absurdo É absurdo A gente não tem fim Mas eu acho que isso Que é interessante Ele respira Porque o tarot respira E a gente também tem Que respirar com ele Então Deixar que as coisas Sejam orgânicas Fazer com que as coisas Sejam orgânicas Desde o estudo Até a prática Isso é importante também É o que eu poderia O que eu posso falar Da minha experiência Deixei tudo indo Sabe Eu fui meio que Tocando mesmo Na cara de pau Muita coisa No caso de pedir um baralho Ia estudar aquele baralho Loucamente Quase traduzir esse baralho Ultimamente Mas ele já estava vendido Para uma outra editora Aliás Foi uma frustração Mas enfim Quem sabe Mas essas coisas Sabe São situações Que vão te colocando Em outros lugares Diante de outras pessoas E o tarot Suscita isso E ele está bem longe Acho que de acabar Está bem longe de morrer Então Já até fugir da pergunta Da questão Do mundo Mas é isso Então acho que ele seria Mais triste Mais triste Mais pobre Se não tivesse A nossa vida Pelo menos seria A nossa Então E quem entra em contato Isso Quem trava em contato Com o tarot Acho que isso Que é legal Mesmo Quem consegue ser fisgado Com quem o tarot chama Você vê que a pessoa Também muda De alguma maneira Ela muda alguma coisa Na vida dela Então Mesmo que deixe ela Mais indignada E que bom Porque a indignação Também faz parte Tudo faz parte É melhor Essa coisa de ser Muito neutro Não, não Não é um instrumento Não é nada É, não é um zen Não Não tem nada disso Está tudo aqui Tem raiva Tem indignação É tapa na cara Tudo Tudo Tem tristeza Tem fossa Tem tudo Nessas caras E por quê? Está tudo na gente Então Seria mais triste Seria mais pobre Se a gente não tivesse O tarot Com certeza Muito bom Ah, só para quem não conhece Gente, esse tarot aqui É o tarot Visconti de Modrone É uma reprodução De um tarot do século XV Da Lois Carabel Cheio dos douradinhos É, gosto Confesso que Muito ouro Inxalá Assim, é comigo mesmo É lindo Eu também fico muito Pilhado Pirado e pilhado Com ouro Acho lindo Maravilhoso Bom, gente Então Essa foi a nossa live Minha e com o Léo Do Café Tarot De novo, eu quero agradecer muito Por ter Aceitado o meu convite Foi um bate-papo muito legal Então, espero que vocês Que estão assistindo Tenham curtido A gente pincelou muitas coisas Sobre o tarot Vários campos diferentes Alguns ponêmicos E tal Sim Mas Espero que tenha Acrescentado Para vocês E é isso Sigamos Nas redes Postando Fazendo nossas relações Fazendo nossos textos Vídeos, etc E qualquer coisa Olha, estamos aí Inclusive Uma ideia que me surgiu E aí você Reflita a respeito Se é algo que te Que te interessa Mas Isso me ocorreu Enquanto eu estava Olhando o seu blog Que tal Resgatar alguns textos E fazer vídeos deles É Isso é interessante Porque tem muita coisa Rica lá Tem muita coisa interessante Lá Que é só uma questão de Enfim Fazer um novo formato Se você Tô Topado Estamos Estamos aí Estamos disponíveis Vamos pensar assim Você me aponta Os que você achou Que davam Fiquei pensando nisso agora Porque eu acho que Merece um novo formato Talvez Então meio que Um resgate Para algumas coisas Porque eles estão lá parados Então A gente sabe Eles estão ali Quem conhece o blog Está lá Lê Eu uso o cru E os nerds do tarot Com certeza vão Destrinchar o seu blog Todo a partir de agora Porque agora sabem Tem peros lá Mas acho que vale trazer Para o seu instagram Levar para o youtube Fazer uma série Com Enfim Alguns textos Mais legais Que tem ali Vamos pensar Vamos sim Eu agradeço Pelo convite Mesmo Foi um prazer Prazer te conhecer Prazer estar aqui Com o pessoal também Nossa Uma delícia Pena que a gente não consegue Ver tudo ao mesmo tempo Simultâneo Ver os comentários Mas Se tiver alguma dúvida Também Ou quiser saber Alguma coisa Falar alguma coisa Para a gente Vitor Manda para a gente Para o meu Para o Vitor Para os dois E espero que a gente Esteja juntos aqui Mais vezes Obrigado mesmo Pelo convite E tamo junto E vamos pensar nisso Nos vídeos Vamos sim Vamos lá Vamos sim Boa noite pessoal Bom descanso para vocês Bom restinho de semana Beijo para todo mundo E até a próxima Até mais Tchau Obrigadão Tchau